Música Sei que seu coração falou de mim Sei que ele falou que eu tô fazendo falta Ele falou também que sem mim tá difícil As noitadas dos amigos não tão ajudando Sei que seu coração gritou por mim Na sua moda certamente eu fiquei trocou Pra pior naquela que a gente dançava Só vale bater o que você foi Você tá difícil E se me perguntar Como sei tudo isso É que eu também passei Por esses mal bocados Sofri, chorei, largando E não te esqueci Não, 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 não Também passei E te liguei, pergunto fora de hora O que você tá fazendo agora? Ligando a cobrar Chorando, querendo Tchau, tchau.